O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que você faz? O que você faz melhor, meu povo? O que você faz? O que você faz? Sim, Cássio Mundo, estamos aqui de volta. O que você faz? Me beliscam, me beliscam, porque isso só pode ser mentira. Não estou a acreditar que o meu final de ano está a correr assim, então... Perfeito. Está bonito. O meu final de ano está bonito. E já agora, no outro lado, vou dar cumprimentos. Nós vamos fazer uma retrospectiva anual. Uma retrospectiva anual. É mesmo assim, família boa, o que você faz? O que você faz? O que você faz? O que você faz? O seu filho é o seu best. Isabel dos Santos, Zato e Boafo. Ai, 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 família. Essas notícias estão boas. Estão concentradas. Notícias frescas para o programa Casumuna. Isabel dos Santos, notícias frescas. Vocês no outro lado, vocês mesmo estão acordados, mesmo? vocês estão a ver bem isso conforme eu estou a ver será que estamos a interpretar conforme eu estou a interpretar bom dia lindo hoje é para falar bem do João Lourenço e o executivo do João Lourenço sim senhora Deus falamos bem mais do outro todo ano aqui em placa, afinal de contas estava a nos preparar um presente a emplacacidade começou esta gatuna já não está cacarejar muito bem já não está cacarejar muito bem é de acordar de um dia para o outro você tem 50 milhões de dólares de repente teve um problema no banco o dinheiro já não está lá você fica maluco você bate-se mal e a zap vamos só confirmar que essas notícias aqui da zap porque todo mundo já sabe dessas notícias mas por pessoa que gosta mesmo também de ler está aqui umas leituras mínimas trouxemos aqui algumas coisas e não só também temos também temos aqui uma notícia uma notícia bem fresca bem nova bem nova que a Inglaterra a Inglaterra de Zumba de Zumba vamos falar da zap eu estou mais interessado para falar do Daniel Nascimento onde é que ele vai buscar o espero dele Daniel Nascimento agora que tiraram já o poderio da tua amiga agora você vai ter que tratar para os trabalhadores da zap só espero que 2020 não vamos ter esses casos aí porque estão se dormindo estão se dormindo já não vai acontecer nada disso então vamos falar vamos que vamos essa zap eu para mim isso foi uma grande vitória para mim quem conhece a luta do programa Casumuna isto da zap para mim vem como uma melhor notícia eu fiz três vídeos eu tentaram me descredibilizar na zap a zap tentou me fatigar tentou fechar o meu canal várias vezes temos e-mails da zap a tentarem fazer lutas legais contra o programa Casumuna não conseguiram este Daniel Nascimento agora vai ter que procurar novos whiz para ir picotar porque agora já não pertence aos ZEDU os ZEDU o império está desmoronado falam o que quiserem big up João Lourenço filha da goda ele é que trouxe alegria para mim estava bem triste não estava fazendo mais vídeo já não estava fazendo mais vídeo já não estava me dando mais interesse na internet olha aqui já não estava me dando mais e também olha os seus problemas olha os problemas da zap como é que começaram olha o que tem o Cunga o que ele está falando já olha o que tem o Cunga o que ele disse a imoralidade é tanta dizem que a rainha perdou já e tiraram cortaram a cabeça da senhora aí começaram a desaparecer no Instagram olha aqui o Jorge Antunes ah mas então organizar festa na igreja agora agora já querem ser moralistas agora vocês todo ano o povo chamou a atenção o Bensi te chamou a atenção Nessizulo te chamou a atenção Kassumuna te chamou a atenção Netinarara te chamou a atenção os vossos trabalhadores se queixaram não nos levaram a sério olha agora estão se aparecendo vis-à-vis agora estão se criticando aí olha aqui essa notícia também aqui família olha Kudurista Jessica Pitty está grávida internautas acreditam que sim as especulações começaram a circular nas redes sociais mas quem começou com essa circulação programa Kassumuna cinco meses atrás publicamos sobre o estado de gravidez que nos mandaram uma cavação nós tomamos o risco sem saber nós publicamos nos falaram bem mal nos estenderam como fake news whisky down fake news falamos sem provas coisas do gênero agora se perguntam ainda esse website ali da 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 Chagor Aguenta que é um dos maiores que é um dos maiores na nossa comunidade respeito o trabalho deles sim mas o porquê que eles publicaram isso aqui agora o porquê agora porquê que vocês não vão lá lhes falar porque está publicando coisas sem prova para vocês também não virar barriga é isso que eu vos falo família vocês gostam de se descredibilizar uns aos outros nós angolanos temos uma maneira de se comunicar eu chego na tua casa e vou te falar minha moita você vai falar mano estou melhor amigo estou melhor amigo vai falando melhor amigo dele melhor amigo dele ficou notícia nós somos assim então agora falaram que a Jessica Pitbull está grávida que está escondendo barriga estamos fazendo a retrospectiva do ano estamos fazendo a retrospectiva do ano boom zap 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 família bem zap zap merece bazare zap não merece estar no mercado angolano conforme é instruída pela Isabel dos Santos minha família do bom dessa toda a história porque tem muitos angolanos do outro lado muitas anglanas que trabalham nessas instituições que trabalham para zap ficaram preocupadas se a Isabel bazar o meu trabalho também bazou vocês viram o que o implacável fez ou entenderam muito bem o que o implacável fez o implacável tirou sim a cabeça deixou com trabalho e o trabalho está protegido e por isso que eu bati as minhas palmas porque foram as minhas ideias e foi esse todo ano que eu disse tira a nossa senhora dali controla o negócio vocês porque ela roubou o dinheiro agora vocês viram explicado como é que ela conseguiu afinal era chegar lá meu pai tem dinheiro tirar milhões e milhões que poderiam ser usados para o povo por seus interesses e não pagavam os juros de volta deixavam a dívida toda para o país que naquela altura era o pai dela então ninguém falava nada das dívidas que ela estava obtendo e a riqueza só estava só de um lado é desta maneira que essa senhora ficou rica e milionária mana jessica pitbull congratulations mana jessica tais de parabéns se tais grávida mesmo tais de parabéns mana jessica abre abre as palavras é grávida hoje em dia já não podemos mais se esconder com gravidez mana jessica aqui apresentadoras de televisão apresentam grávida eu não sou em angola quando está grávida já é grande problema mas a calvação ainda vai mais profunda a calvação ainda vai mais profunda quem engravidou a jessica se for mesmo verdade a calvação que nos mandaram porque já está sendo provada que é quem engravidou a jessica é o padrinho do nagrelha vocês se lembram muito bem o que a calvação disse o homem lá do sabizanga que nos mandou a calvação disse que quem engravidou a jessica pitbull é o padrinho do nagrelha nós temos que descobrir quem é o padrinho do nagrelha que deu a quem engravidou a jessica pitbull dizendo que agora ela está escondendo barriga programa casumuna vila da goda somos o programa do povo sofremos buedekibullus esse ano mas olha aqui onde eu falei eu sempre vos disse povo só quem viver verá vamos ver até vivemos vamos ver quem está nesse mundo tudo vai vir à tona mana jessica pitbull não tenho nada contra você está grávida para mim gravidez é uma benção parabéns minha mana estamos todo mundo aqui o mês de família também tem a minha família também porque o texto é tua as fofocas surgem agora vamos partir mais um coche na zap zap Daniel Nascimentos se torna um daqueles apresentadores que as pessoas lhe chamam de carismático de carismático de carismático ele não tem nada nós tivemos aqui várias alegações nas quais eu acredito serem verídicas eu não acredito que homens vão ligar o programa com a sumuna vão 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 falar de alguém assim a mana net também pode ficar no canto dela também a mana net fica no canto dela vai fazer plástica dela bom trabalho para ela a mana net apareceu no live dela e eu ouvi a dizer que o programa com a sumuna falou mentira sobre a zap sobre a sobre a jessica pitbull eu só lhe ouvi a sobre a jessica pitbull é fake news é mana net você que está você está me falando que a sumuna está da fake news é o mesmo mana net que te protegi é o mesmo mana net que quando estavam estendendo todo lado o único blogger que sai a ferro e fogo a sair a te defender mesmo como que o mesmo no indefensível mesmo com dois vídeos a rolar aí tipo você a Pamela Anderson ainda te protegi foste também a falar foste também a seguir a onda da zap a dizer que não é fake news agora eu gostaria de ver a net na rara a sair lá do esconderijo dela que ela está a meter suas pilásticas as suas jadas para vir falar que não programa casumuna desculpa por falar nas minhas seguidoras que o teu programa está da fake news sobre a jessica pitbull e falaste aquele nome aí net na rara sem causas sem conhecimento porque as minhas escavações tem mais barras do que as tuas as minhas escavações tem mais estruturas do que as tuas mas eu não vou por ali eu tenho algo mais pesado para tratar a não ser falar só de famoso o programa casumuna falando famoso o programa casumuna arriscou o programa dele entrou na política deu opinião dele na política ajudou o povo quando precisou falou mal do presidente quando precisou de falar e também hoje venho aqui falar bem do meu presidente porque hoje também preciso de falar bem dele porque nós todos aqui nós todos aqui estamos a ver um fenômeno uma mudança filipadíssima sabe quem que me ligou uma vez a chorar tanto a Katia Lemos Katia Lemos me ligou quem ela acalmou e tudo foi a minha dama casumuna já não te acompanha mais casumuna hoje a Katia está até pagar a Katia está até pagar por que que tu daste tanto protagonismo nela ela dormiu como namorado oh Katia Lemos afinal ali da conta a Tizê dos Santos dormiu com teu namorado agora tens deixando eu me seguir por causa dos áudios que eu estou metendo no canal oh me contem na história então da Tizê dos Santos dormiu com teu namorado ela dormiu com meu namorado é quando é quando ela me vem eu vou partir a cara dela oh passei um bala telefone na minha boa passei um bala telefone na minha boa família essa família ali tem desgraçado o povo angolano e você no meio da política vamos entender povo angolano estamos aqui 92 e mais aqueles que não estão a clicar vamos entender isso família tudo bem que o país precisa de mudanças mas será que as mudanças que nós estamos havendo são suficientes para nos deixar também contente então não estamos a ver o colapso da Isabel dos Santos então uma senhora que estava a fazer compras anteontem no Natal aí naqueles grandes nas grandes lojas da Espanha nas grandes lojas da Espanha nas grandes lojas da Espanha o que aconteceu nós todos não publicamos aqui todo mundo só eles olhavam esses não tem vergonha agora eles falam ainda podem fazer mais nas lojas o cartão da Isabel dos Santos já ligou na Isabel ou está pedindo empréstimo a Isabel já ligou na Irmã está pedindo emprestado olha como então aquele cartão está zero como assim como assim então aquele outro aí da Suíça o cartão da Suíça também fecharam não não aquela vai no outro Isabel fecharam também fecharam listen me belisca me belisca fecharam também fecharam a Zap foi a Zap foi também fecharam os ovos então é como as galera estão cancara será que nunca estão a outra mandando mais áudio está no grupo está sem fazer vou sentar para ver pipoca vai dizendo você vai você vai comer pipoca nós estamos comendo pipoca nós no grupo estamos te rir bem mais vamos só lhes rir essa é a altura de brindar mesmo angolano essa é a altura de brindar vocês sabem que é 36 anos de imigração você sabe que nós nossas irmãs estão ali só estão a ver Isabel todas bonitas tipo as nossas irmãs nasceram fé afinal e esses me perguntaram que sumou qual é o teu melhor sonho eu disse o meu sonho como angolano é visitar a Tizê dos Santos na cadeia visitar a Isabel e quando eu visitar a Isabel tem que estar lá uma chateada que deixa a Isabel lésbica eu quero que a Isabel fique namorada de uma lésbica quando eu chegar lá Isabel está limpaço tá vendo tipo aqueles filmes aqueles filmes da South America tá vendo você filha do rico entra lá e fazem lésbica o que vê Isabel lésbica tão ledare numa bem gorda achada de tatuagem ai, 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 ai Isabel eu vou pôr ai ai oi oi É dessa maneira que eu quero lhes ver mesmo, que eles ver mesmo, bem lá mesmo, Isabel dos Santos, a meretriz do Wing, a meretriz do Bloco 7, eu quero ver se mesmo, que eles fazem visita, eu quero chegar lá, eu estou mesmo na prisão das mulheres, eu também estou trazendo uma comida, estou trazendo a comida dela, estou aqui, meu projeto solidário, está vendo minha irmã, abriu meu projeto solidário, estou te trazendo comida, E quando eu estou trazendo comida, a dama dela é que está a receber, é o que? A Isabel está, só Isabelinha está aí, no cantinho, não diz nada, é isso que eu quero ver, é isso que eu quero ver, eles nos meteram aqui assim, família, aqui não há truque, aí se existe uma família, Vê só, bom dia família Mano e Ivan, vê só, somos 30 milhões de angolanos, 30 milhões família boa, 30 milhões de angolanos, 30 milhões de angolanos que nós somos, você está ouvindo a quantia? 136 milhões família, é o povo angolano duplo, triplo, lá dentro daquele dinheiro encafuado, que podia dar para, eu sempre disse, que o dinheiro que eles roubaram, poderia ser um milhão para cada angolano, em benefício sólido, para cada angolano comprar uma casa decente, e começar a sua vida, Isso que eu disse no ano passado, por causa, eu entendi os valores, que essa família roubaram no nosso país, é muito dinheiro, é muito dinheiro, é muita pobreza, Isabel dos Santos, mentirosa, vocês viram as entrevistas delas todas, olha, tem aqui mais outra notícia, faz favor, tem aqui uma notícia da segunda mão, Já, já está aqui comigo há um tempo, calma aí, calma aí, vamos partilhar hoje, Vocês, eu gosto de guardar minhas bombas, eu gosto de guardar minhas bombas, eu gosto de guardar minhas bombas, Essa aqui é com a Isabel dos Santos, essa bomba, Essa bomba aqui é perigosa, Tá aqui, Vamos ver essa bomba, Vocês, olha, Para o pessoal que não entende inglês, né, está tudo fixe, né, Eu vou ler, Vamos traduzir da melhor maneira, né, Ninguém é perfeito, mas, Com a ajuda de todos, a gente consegue entendermos, né, Pois não, sim, é verdade, E todos nós que gostamos de uma boa desuma, uma boa fofoca, Aqui vocês tem uma, Aqui que vai vos deixar o vosso dia, Ainda fixe, Dia 27 de dezembro, De 2019, Este e-mail foi enviado para o José Eduardo dos Santos, Vindo do The Guardian Newspapers, O The Guardian, depois do The Sun, tem o The Guardian, São um dos grandes jornais aqui na Inglaterra, Tivemos acesso a esta informação, Porque veio mesmo de dentro, O Domenical tem um link lá dentro, Nos mandam mesmo para acabar essa família, É o seguinte, O José Eduardo dos Santos, Foi enviado essa cena, Uma repórter, Está a investigar já, filha, A investigação da Isabel dos Santos aqui, Vai pegar fogo, Está aqui mesmo, Nós temos aqui um cenário, Que agora também a justiça, E a mídia inglesa, Já está a mandar e-mails, Por José Eduardo dos Santos, Já querem lhe visitar, Aqui estão gostando de visitar, Aqui na Europa, Os jornalistas te visitam, Aqui não é tipo na banda ali, Que você vai controlar jornalista, Elas aí vão lhe visitar, O José Eduardo dos Santos, Praticamente nessa cavação aqui, O que estamos a ver, É que a família Isabel dos Santos, Aqui na Inglaterra, Também já está a ser uma questão, Interpretando muito bem, O jogo do João Lourenço, Ele deu um cheque mate, Mas um cheque mate filipado, A Isabel dos Santos tentou desbarrar, Em primeiro lugar, Você que tem tanto dinheiro, Numa conta bancária, Vai tentar transferir, Dez milhões de dólares, Você está a fugir, Você está a fugir, Essa aqui é uma fugitiva, Essa aqui, Tentou pegar o kombu, E fugir, Da Tuga, Só que o Jay lá é vivo, Ele como entende muito bem o xadrez, Ele falou, Ana Gomes, Fecha aquele mamba ali, Olha, Péjer da Tuga, Fecha, Olha, Da maneira que ele fizeram um triângulo, A milha, Olha, Tentou basar, Mesmo também o Putin, Vai lhe fechar também as portas, Aqui na Inglaterra, Quando ele der também, Olha, Minha senhora, A Isabel dos Santos, Está triangulada, Para quem está a entender o jogo, Game over, A Isabel dos Santos, Interpretando muito bem nisso, Ela está pobre, Ficou pobre, Pode ter mais dinheiro, Do que tu e eu, Mas, Do que aconteceu, De um dia para o outro, A Isabel está pobre, Está vendo, Os asséditos, Elas foram, Num dia para o outro, Basou, Na Tuga, Também lhe entalaram, Aqui na Inglaterra, Está aqui a prova, Dia 27 de dezembro, Que também está começando, Já a investigação, As investigações dela, Ela aqui tem, Tem uma casa, De 13 milhões, Aquela casa vai ser confiscada, Vai ser vendida, E, Retoricamente, O dinheiro vai ser oferecido, De volta ao governo angolano, O Putin também não sucamba, Eu já vou lhe mandar um e-mail, O Vladimir Putin, Tecta, Basavuti, Na minha, 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 Isabel do Santo, Gatuna, Gatunia, Basavuti, O Putin vai me entender, Vai fechar a porta dele, Essa acabou, Minha família, Aqui não há mais dúvida, Não há mesmo dúvida, Para quem conhece, Todo o processo de lei, Leva tempo, Nós levamos um ano, Vimos, Vimos com João Lourenço, A destituição da Isabel dos Santos, Como o PCA da Sonangol, Perdeu o cargo, Foi polêmica, A miúda viu dos problemas, O que ela fez, Fugiu, Nós não temos informações de dentro, Especulamos, 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 Agora, A bomba caiu, João Lourenço, É mesmo, O João Lourenço fez um bom trabalho esse ano, Desculpa, Eu critiquei mesmo, E falei muita coisa, Não vou pedir desculpa, Porque sou um cidadão de Angola, E tenho que dar voz ao meu povo, Quando merecem, Mas nesse momento aqui, Meu povo, Celebram, Sou isso, Você é da Unita, Do Empelá, Casacê, Angolano, Por favor, Vocês todos, Sofreram, Na mão, Dessa família, Todos nós sofremos, Então, Se estamos a ver um angolano, Que está vir com barra mesmo, Está barroso, Está lhes meter a ver situações duras, Xê, Está brincando, Não, 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 Managiza, Ali também vai ser outra pressão, Ali também vai ser outra pressão, Cada pressão, Cada pressão, Nós também já ouvimos, Nós também já publicamos, E ouvimos que a Ujazira publicou, Um dia 17 de dezembro, Que Angola recuperou, 5 bilhões, 5 bilhões de dólares, Tivemos esse debate no grupo, E o pessoal estava a falar, Ah não, Casumuna, Esse dinheiro, Eu falei, Família, A Ujazira publicou, A Ujazira, É que investigaram, A ministra das pescas de Angola, Com Wikileaks, Eles é que deram, A patada no governo, Namibiano, Sobre o mambo ilegal, Estava a se passar, No mambo das pescas, Prenderam, A senhora, Prenderam, Família, As leis estão, Estão ligadas, Quando esses, Abusam, Bancos internacionais, Quando esses, Tiram dinheiro, O dólar, O dólar não é coisa, Quando eles tiram o dólar, A libra e o euro, Eles não só estão a fatigar, A economia africana, Mas também, Sintam a fatigar, A economia daqui, Dos juízes que fazem o dinheiro, Para meter a economia circular, Porque eles, Não estão todos os dias, A fazerem dinheiro, Eles fazem uma quantia, Uma quantia de dinheiro, Para cada, Para cada, Seis, Seis, Em seis meses, E eles têm que ver retorno, Da economia funcionar, Quando estão a ver, Que tem africanos, Estão a tirar bilhões, Ainda por cima, Tem uísque, Estão a fazer trato com terroristas, Não está a sair bem, Família boa, Esse ano, É uma vitória muito grande, Para aqueles que lutaram, Nos interesses sociais, Como o programa, Casumuna, Eu me sinto vitorioso, Hoje, Por quê? Eu estou a me beliscar, Não sei se isso é mentira, Ou verdade, Mas eu estou a ver, Que a Zap, A Zap, A Zap, Que é um dos maiores problemas, Televisivos, No nosso país, Porque pertencia a Isabel dos Santos, A Isabel dos Santos, É uma desavergonhada, É uma sem caráter, Que usou, Usou a influência do pai dela, Para se tornar essa deusa, Para muitos angolanos, Ou os meus irmãos angolanos, Minhas irmãs angolanas, Vocês que fazem parte, Dessa, Dessa, Da, 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 Não te preocupes, Nunca pertenceu a eles, Vocês que fazem parte da Zap, Não te preocupes, Nunca pertenceu a ela, Vocês que fazem parte da Outras, O Candando, Todas essas companhias, Que foram afetadas por causa dela, Vocês, O vosso trabalho está protegido, Então, Esta é a altura de vocês pegarem um copo, Um copo de vinho, E celebrarem, Ya, Porque a vossa chefe, Da roubalheia, Já não é, Hoje, Você já pode sair, Pode sair, E abrir a tua opinião, Sobre, A Isabel dos Santos, Porque a tua opinião, Nunca foi dada, Verdadeiramente, Porque tu estava sentada com a Isabel dos Santos, Era a tua chefe, Tu, Eras pago o teu salário pela Isabel dos Santos, Como o Gensa teve que fazer, Sair do cadeirão, Da Zap, Para poder falar a verdade, O que ele realmente sentia, Sobre a Isabel dos Santos, Agora, Meus irmãos, Minhas irmãs, Falem a verdade, Ya, Fala a verdade, Ela não criou trabalho, Conforme disse a minha dama, Ela não criou trabalho, É o dinheiro, Que pertenceu a nós, Ela tentou, Tentou roubar ainda mais, Usando o povo, Isso não é, Não é abertura de trabalho, A abertura de trabalho, É um jovem como o Casumuna, Está a aparecer, Sozinho, Está a lutar, E o angolano está a lhe ajudar, Devagar e bem, Amanhã vamos ter, Pipas com coleta, Amanhã vamos ter, Uma plataforma grande, Vocês estão a ver o sonho do homem a crescer, Vocês não estão a ver o meu pai aqui, A me meter no nepotismo, Vocês não estão a ver o monstio aqui, Vocês não estão a ver ninguém, Vocês estão a ver mesmo um jovem, Ela não teve isso, Ela não teve isso, É muito diferente, Então você não pode tentar comparar, Sucesso sem sucesso, Ela nunca teve sucesso, Ela roubou-te, Roubou-me, Roubou a todos os angolanos, Ela roubou, Não estamos a falar do pai dela, Ela roubou, Ela tem muita astúcia, Ela entrou naqueles bancos, Tirou o dinheiro, Porque sabia, Que o pai dela estava lá, E não podia ser, Chamada a atenção, E tirou, E foi se enriquecer aqui, Comprou iates, Comprou casas, Ela e o marido, Ela é a Zairense, Comprou todos os mambo, Nos fatigaram, E você quer falar o quê? Não, 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 tem, Que haja o renascer, De uma boa Angola, Família, Eu estou super, Miro Barros, Sabe o que ela fez? Ela não criou trabalho, O trabalho, Era pro angolano, Numa justificativa, Na seguinte, Família, Como é que ela criou trabalho, Com dinheiro roubado, Que te pertence, Como é que é, Como é que você pode me falar, Tama me dar trabalho, Numa pessoa, Que roubou, Tanto do horário público, Ih, E está a se beneficiar somente a ela E está a dizer que aquilo é trabalho O Estado já deveria ter feito Essa manobra Há bastante tempo De retirar os bens que pertencem ao Estado Porque o Estado é quem pagou aqueles bens Para que o angolano sentisse Que o angolano sentisse o orgulho De trabalhar naquelas instituições Ninguém está querendo acabar a zap Uma coisa que eu quero fazer da zap É tirar o Daniel Nascimento daí O Daniel Nascimento representa O José Eduardo dos Santos E o nepotismo do José Eduardo dos Santos O Daniel Nascimento representa Uma fracção antiga Da política angolana O Daniel Nascimento não representa nada de novo Porque se ele representasse algo de novo O tratamento dos trabalhadores da zap Não poderiam chegar à tona dessa maneira Vocês ontem conseguiram ver Que o Jorge Antunes O Jorge Antunes está chateado O Jorge Antunes está chateado Com um amigo dele Por trazer uma conversa Da igreja Uma conversa que eles Está aqui ou não está aqui? Oi, tudo bem? Poderias ter perguntado Aos teus amigos Aos colegas que trabalham na zap Aliás, acho que sou um deles Mas como lançaste no ar É melhor guardar as opiniões Dos teus seguidores Do que vir aqui falar Abraço, feliz ano novo Família, você consegue ver Que essas conversas aqui Já estavam dentro Passaram bastante tempo Organizarem festas mundanas Nas igrejas Estava sábado Dia seguinte Os irmãos estão lá a rezar A zap não tem moral Por causa do Daniel Nascimento Esse Daniel Nascimento Que fazia Outra calvação também Outra calvação Por Daniel Nascimento Verídico Isso aqui é mesmo Também coisa Eu não falo nada à toa O Daniel Nascimento Tentou intimidar Pessoas da minha família E chegou nessa conversa E a minha irmã Mandou-me um áudio Não estamos a falar Minha irmã me bloqueou Por causa dessa conversa Do Daniel Nascimento Mandou-me um áudio Mais uma coisa certa Daniel Nascimento A tua casa dos panileiros Que você tinha lá em Portugal Que quem controlava Era alguém que eu conheço E a prostituição dos gays Que você tinha A tua casa de negócio Casa de prostitutas Mas eram só gays Eu tive conhecimento disso Daniel Nascimento Você não é uma pessoa moralista Você não tem moral Entretanto eu dou uma dica Família boa Vocês ficam ali A querer falar Porque não é um zap A zap pertence a ti E a mim Aquele dinheiro É teu e meu A administração tem que mudar Essa senhora Que anda a ficar ali Aquelas senhores Jorge Antunes Esses caretas todos Tem que sair mesmo Sair mesmo Meter novas caras Nós queremos ver Pessoas gordas na zap Não sei dizer O corpo angolano Não é constituído Como aparência europeia Então eu fico muito chateado Que na maior parte Das representadoras Tem que ser fininhas Isso tudo É visão do Daniel Nascimento Isso tudo É visão Da Isabel dos Santos Temos que ter uma angola Para todos Nossas irmãs que estudaram Não importa se Se é gordo ou não Tem que estar ali Daniel Nascimento Ele sabe Ele sabe Eu não meti o áudio Da minha irmã Por ser minha irmã Mas eu posso dizer Uma dica Eles viveram sim juntos Na mesma casa Santo Antônio dos Cavaleiros Minha irmã foi ameaçada Por causa da cavação Que eu fiz Entretanto eu vou dizer Uma dica Daniel Nascimento Está aqui a tua resposta Nós não precisamos Sair para te lutar A nossa voz Ecoou bastante Fez tanta confusão Angola Que a tua chefe A tua amiga Já não está lá Os angolanos Vão estar protegidos Nos seus trabalhos Nos seus locais de trabalho Esta é a zap Zap Vocês não batem E uma coisa Daniel Nascimento A tua casa dos gays Que você tem em Portugal Eu tenho conhecimento disso O teu tráfico De homens Que vão lá entrar Para se dormir No teu bizno No teu bizno Porque eu também tenho amigos Aqui que também já abriram Casas de prostitutas Conheço também Inglês que já fizeram isso Eu quando fiquei a saber Que o Daniel Nascimento Tem a casa de prostitutos gays Eu fiquei Pô Vocês Vou trazer essa cavação Em bom tempo Entretanto Está aqui família A zap Não merece Estar a representar O angolano Vocês que estão A querer trabalhar Para a zap Tem que mudar A administração completa Reforma Da maneira que foi Isabel dos Santos Nós temos que ter Reforma Nas nossas instituições Que foram criadas Pelo José Eduardo dos Santos O José Eduardo dos Santos E a sua cambada De nepotistas E corruptos Os filhos deles Os filhos deles Criaram essas merdas todas Entretanto Nós aqui temos Também apontar o dedo Nos filhos deles Os filhos deles Sim É o que? O seu Daniel Nascimento Agora Ele vai ter que responder Há milhares de pessoas Que seguem o canal dele O que está acontecendo? Comenta Mano Mano A Libânia Viveu lá Com a minha irmã Sim Pai Você sabe Como é que é Natura Às vezes Vivem dentro das casas Uns amigos Doutros Amém Se viveram Sim Pai Epa Essa aqui Essa é uma conversação Que eu mesmo estava Para trazer Trouxe Epa Desculpa Me lá Estou mesmo Também Já borrado Também Com certos elementos Que não gostam De sair E falar Verdade Daniel Nascimento Tem a casa De gays Pipos Que é um Lá se dormir Quem controlava Lá Uma senhora Que eu conheço Muito mas muito bem É verdade É verdade Ele pode me falar Que eu estou a defamar Como me falaram Todo ano Como me falaram Todo ano Na Jessica Pitbull Vocês viram Até a Netta Na rara Que eu sempre Lhe protegi Foi falar Na acavação dela Que não é verdade Agora A Shea agora aguenta Que é a nossa página Mais credível Em Angola Porque as pessoas Até me aparecem E falam Ah não Tu perdaste credibilidade Não perdi credibilidade Família Nós estamos a viver Um panorama político Que quem estava Apareceu com factos Tinha que ser Apagado Agora Que a ZAP acabou Não mor Que a Isabel dos Santos Já não vai ser A rainha Da 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 Dos 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 executivo se já tiraram acabam mesmo com a aparência do dos santos completamente, tudo que representa José Eduardo dos Santos, todos os prédios que foram construídos com o nosso dinheiro que eles ainda estão ali, a da show acaba, acaba com essa culpa, essa corja toda incluindo Daniel Nascimentos Jorge Jantunes, todos esses juiz que controlam a nossa mídia angolana e não controlada pelo nosso governo, por elementos que nem são angolanos como a Isabel dos Santos que nem é angolana, ela não é angolana vamos lá ver a nossa da Isabel ela é angolana, nasceu onde? pai é da onde? mãe é da onde? mãe é russa, ela nasceu na russa é o que família? você está gozando o que? essa é Isabel dos Santos mana libânia, você sabe que eu não estou falando mentira mana libânia mana libânia, você sabe quando eu estou falando mentira mana libânia, você sabe disso esse juiz tem negócios escuros em Portugal negócios das cocaínas que os gays se encontravam lá chupavam todas as cocaínas e se chupavam entre eles isso é verdade tem assim negócio lá em Portugal que é encontrado por alguém que eu conheço é o que? essa cavação é verídica entretanto família é esse mambo que esses juiz estão a tentar vida em Portugal está vendo? a amiga a amiga é bilionária ninguém lhe fala ninguém lhe toca está vendo? é esse mambo é assim que a Angola viveu por 38 anos e estamos a acabar com essa falta de respeito agora estamos a acabar com essa falta com esses abusos ou quando estamos a falar que o nosso problema não é só política é também sociedade vocês ficam pensando que eu estou a brincar não família tem mesmo ruiz na nossa sociedade que não querem ver a mudança em Angola porque estão precipitados não querem engolir a verdade são esses que não querem engolir a verdade não querem ver as mudanças em Angola é que temos que lhes revelar Daniel Nascimento representa a ala antiga do nepotismo a ala antiga é nepotismo porque vocês conseguem ver o que a Zap faz a Zap não dá oportunidade nos cantores novos o programa Kassumuna nós estamos aqui a dar sempre oportunidade as pessoas mesmo me criticam Kassumuna tem essa música embaixo por quê? porque é um apoiador do programa veio até com o programa e pediu para a música ficar em um dos meus vídeos eu tenho que dar essa oportunidade porque eles não querem não querem dar a traseira deles na Zap para poderem sentar naquele cadeirão a Zap não mor a Zap acabou isso para mim é luta ganha 2019 tá ganho o programa Kassumuna vai entrar em 2020 com uma nova com uma nova imagem com um com o nosso executivo mudou estamos mais estamos mais poderosos as nossas irmãs estão a apoiar os irmãos estão a apoiar e nós vamos continuar nós ganhamos rede social nós vencemos esta batalha vamos celebrar nós vencemos a minha bebê está aqui bebê calma 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 vem vai foi tem que falar nós vencemos nós vencemos aqui mesmo com as dificuldades estamos a criar princesas mesmo com dificuldades sei lá essa é minha queridinha é minha queridinha mesmo com as dificuldades estamos a criar nossas princesas família boa essas razões que nós estamos a lutar essa aqui essas razões que nós estamos a lutar para elas quando crescerem já não vão ver mais o que nós vimos essas são nossas razões estamos aqui a falar elas quando passarem em frente ao nosso país já não vão ver mais isso nossas mulatas mesmo aqui estamos a ver assim mesmo nossas latonas e migra também meu irmão e migra e para a família nossa latona estamos a ver mas pronto ai 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 família boa obrigado família essa cara bem já não sei como é que consegui mas pronto sabe como é que é se calhar já é uma atriz avô que era bonita na minha família família boa esta é a minha reação desde ontem eu estava muito contente mostrei o meu contentamento no grupo publicamente publiquei sim mostrei porque quando estou contente eu não consigo ficar escondido a se esconder por causa dos outros eu não vou se esconder que o João Lourenço fez um bom trabalho eu critiquei havia necessidade mas os reportes que eu fiz nos últimos reportes que eu fiz nos últimos dois meses os reportes internacionais não baseados no clube capa nem da nossa mídia internacional em inglês que eu li foram boas indicações ao cota nós temos que reconhecer quando há boas indicações existe sim um combate à corrupção existe sim uma perseguição sem tréguas que é justa e quando eles estão a tentar usar essa palavra perseguição e o que então você é fugitivo eu não tenho o que te perseguir então você rouba tira as saqueias de repente ah porque não me seguem ah porque não onde estou aí então me segui então me persegui porque o governo é perseguidor cala a boca tizê cala a boca essa tua astúcia aqui vai ser cortada também já e os teus testamentos estão contados senhora tizê estão contados yeah não não é nada disso não tornei nada família é mesmo só é pujança é pujança família é as verdades acumulação da verdade dá isso família boa eu só quis vir falar isso com o povo angolano por favor Angola nós nas redes sociais criticamos levantamos as vozes apresentamos problemas mas também temos que ser capacitados de olhar o que nós fizemos durante o ano e esse ano o que nós fizemos nós fizemos um excelente trabalho nós mostramos tudo o que tem que ser mostrado dentro e fora dentro e fora nas redes sociais nós apresentamos para a sociedade eu acredito que os nossos presidentes também viram o nosso trabalho leram os nossos comentários entenderam que o povo estava chateado entenderam que o povo precisava de ser brindado antes de sair de 2019 com algo tremendo e algo tremendo foi isso a Isabel dos Santos e o seu império a cair de um dia para o outro Mana Ana Gomes venho te parabenizar o programa Kassimura vem parabenizar a senhora Ana Gomes pela coragem que ela teve de expressar os seus conhecimentos em relação a abajulação da Isabel dos Santos a senhora foi vista como difamadora caluniadora que fala à toa isso também não te recorda alguém quando aparece aqui nas redes sociais e tenta falar coisas nós somos assim nós aparecemos falamos aquilo que nós estamos aqui porque nós sabemos temos nossas bases família boa foi um amor vamos apoiar a mudança vamos apoiar a boa política vamos apoiar quando os nossos líderes tomem boas decisões como essas João Lourenço é o líder da nação e tomou uma decisão pura para o povo angolano a Isabel já estava preciso para acontecer mas aconteceu agora mas vale mais tarde do que nunca e a família sem apoiar partidos políticos eu disse isso que eu disse sem apoiar senhores Aldalberto sem apoiar João Lourenço eu estou a dizer que o angolano merece isso qualquer patriota angolano sabendo da miséria que vê o seu povo e vê o luxo que eles vivem sabe que tem que ter justiça e como vamos fazer vamos deixar quem sabe fazer essa justiça muito obrigado programa Cassumuna estamos de fora não Clemene estou embora fixe estou embora fixe estou embora numa estou bem pausado estou bem pausado essas foram as nossas notícias é a moção de reagir o colapso o colapso que eu já fiz um vídeo até por acaso um ano e meio atrás já tinha feito um vídeo a ilustrar o Titanic a afundar onde o José Eduardo dos Santos a chorar já fiz esse vídeo já é um vídeo antigo mas é tipo a profecia está se cumprir está vendo é uma profecia família eu fiz essa profecia eu fiz essa profecia eu disse que eu vou viver para ver o colapso dos santos está acontecendo grande profecia e o profeta e o profeta J-Lo que veio esse profeta J-Lo esse profeta está nos trazendo grandes dicas profeta João Lourenço continua a profetizar a vela precisa boa tarde família